Olá pessoal, o Wally aqui. E esse é o terceiro episódio da série, Vamos Falar de Gold. Nesse episódio eu vou estar cobrindo os World Quests, ou Missões Mundiais. Elas estão presentes todos os dias em nossos mapas, e você pode não ter percebido, mas é uma verdadeira mina de ouro. Porém você vai precisar de alguns requerimentos, mas... Primeiramente, eu não recomendo que este método seja feito todo dia. Simplesmente porque fazer quest todo dia é chato, e pode tirar a diversão que você tem no jogo. Geralmente eu escolho um dia da semana, onde eu esteja com tempo e disposto, e aí eu faço todas as missões no mapa de uma só vez. Outra coisa, é que este vídeo eu fiz todas as missões, menos as de batalha de mascotes. Mas eu também não recomendo que você faça isso. Tem algumas missões muito chatas, e que levam tempo comparadas com outras mais simples. Porém, para ficar bem evidente a quantidade de Gold que se pode obter, eu fiz todas as disponíveis para mim. Para que este método funcione, é preciso que você tenha um seguidor devidamente equipado. No jogo existem 5 equipamentos diferentes que lhe dão Gold, a cada missão mundial completada. Eles variam de 15 Gold por missão, até 50 Gold por missão. Existem algumas formas de se obter estes equipamentos, mas infelizmente nenhuma é garantida. São elas, os baús de emissário. Eles podem conter os equipamentos de 15, 25 e 50 Gold. O treinador de equipamento no seu salão de ordem pode conter qualquer um dos equipamentos. O vendedor, Shurius, vende o enigma de Ingram por 50 moedas curiosas. A cada 7 dias você pode obter um equipamento épico desse item. E por último, quando o centro de comando é completado, existe a possibilidade de que ele venha com um bônus, onde você pode pegar um equipamento lendário de seguidor. Tem um vídeo sobre isso no canal. E fiquem atentos quando o centro de comando estiver ativo, para não perder essa oportunidade. Para que eu realmente possa demonstrar o valor dessas missões, eu vou estar removendo todo o Gold do meu personagem. Em apenas um dia de missão, nós vamos ver quanto eu consigo, beleza? Mas, como eu sou o Rogue, eu vou aqui pegar os meus 5k de Gold roubados, que é especial para rogues. Tem esse vídeo também no canal. Antes de fazer os quests, uma pequena dica. Existem dois tipos de comida que aceleram bastante todo esse processo. São elas, a Omelete de Falcossauro, que toda vez que você mata um monstro, você ganha 10% de velocidade de movimento e 10% de aceleração por 60 segundos. Essa comida é muito boa para dar aquele up extra, principalmente se você é uma classe mágica ou quer um buff extra de dano. Ela dura só 15 minutos, então eu recomendo usar o Bacon Frito para aumentar essa duração para 1 hora. E a outra é o Tartare de Urso. Sempre que se mata um monstro, você ganha um grande aumento de velocidade de movimento por alguns segundos. Ela é mais barata de usar. Ambas são ótimas, e eu recomendo que vocês usem qualquer uma delas, pois esses buffs fazem grande diferença no tempo gasto para terminar as missões mundiais. E o mais importante é ter o seu seguidor equipado com os itens previamente mencionados. Eu tenho aqui o meu Fiel Meatball, devidamente equipado, onde eu estou ganhando 125 gold por quest mundial completada. Então vamos lá? Eu vou começar os quests exatamente às 13 horas, e vamos ver quanto tempo eu demoro para finalizar o mapa, e quanto gold eu vou ter ganho no final. Então é isso pessoal, chegamos aqui ao fim. Depois de 1 hora e 50 minutos, eu terminei todos os world quests, e eu consegui 15.550k de gold. Fora alguns outros itens, alguns da minha profissão, né, que eu tenho, Leatherwork e Skinny, e outros que caíram de monstros. Infelizmente eu peguei muito item roxo, né, Eu não tenho encantamento, então todos esses itens vão direto para o NPC. Mas se eu tivesse encantamento, eu poderia tê-los transformados em Cristal do Caos. Então eu teria ganho basicamente uns 90 gold por cada um daqueles itens, teriam sido uns 13 vezes 90 gold. E uma surpresa agradável que eu tive foi que eu peguei esse item aqui, que ele é um BOE, nível 840, geralmente é usado por personagens no nível 101, e ele vale entre uns 7k a 10k de gold. Eu não vou incluir o valor dele, a não ser que eu venda, óbvio. E vários itens verdes também, que eu peguei. Esses itens verdes eu mandei a maioria para minha DK, que ela é enchanter, e daqui a pouco eu vou fazer, eu vou desencantar eles e ver quantos arcana vão me dar. Eu também peguei o item de profissão, tanto de coraria, que é a Kelly Felhide, e também de culinária, que é o bacon. Esses dois eu vou estar colocando na H e vamos ver quanto eles vão me render, né. Então no total até agora foi 16.091 gold. Vamos ver depois com os itens que eu vou colocar na H. Aqui na minha DK, ela recebeu todos os itens verdes que eu peguei, foram 13 no total, e eu vou desencantar todos para transformar em arcana, e vamos ver quanto é que está o preço da arcana depois que eu terminar de desencantar. Bom, como pode ser visto aqui na casa de leilões, o preço da arcana nesse dia está R$ 27,50, e eu tinha pego 35 arcana só dos itens que eu ganhei nos quests mundiais. Eu não vou estar vendendo esses, porque eu vou usar depois para outra coisa, mas dá para ter em média o tanto que esses itens me renderam todos que vieram de World Quests. E para finalizar aqui, eu tive a venda tanto do Bacon quanto do Felhide, apesar que eu vendi 3, do 6 que eu tinha, e eu vendi todos os Bacons, o que inteirou e finalizou o Gold que eu tinha pego fazendo todos esses World Quests. Então o balanço final aqui de todas essas ações que nós fizemos foi o seguinte, Em 1 hora e 50 minutos, fazendo todos os World Quests, eu ganhei em Raw Gold 11.109, das vendas, 1.457, e do arcana que eu não vendi, potencialmente 950 Gold. Se eu tivesse encantamento, eu poderia ter ganho mais uns 900 Golds criando o Cristal do Caos, e tudo isso em menos de 2 horas e com praticamente o mínimo de interação com a casa de leilões. Então é isso pessoal, esse foi o guia de hoje, Eu espero que vocês equipem seus seguidores e os mantenham sempre ativos com vocês nas missões mundiais. Esse Gold pode não parecer muito, porém acumula muito facilmente com ações que vários jogadores já fazem todos os dias. Se esse guia te ajudou, deixa aí o seu like e se inscreva. Dúvidas é só colocar nos comentários. Valeu? Falou!